Eu vou até a casa Tua alegoria já não abre alas Pra toda a poesia que insiste bater Os tambores surdos na porta que cerras Pra chorar sozinha por tanto querer Teu amadorismo é uma quanta carência Não sou da cadência, não sou de valor Você é rara no mundo Só dança essa falsinha se preciso for Tua alegoria já não abre alas Pra toda a poesia que insiste bater Os tambores surdos na porta que cerras Pra chorar sozinha por tanto querer Teu amadorismo é um ponto de alta carência Não sou da cadência, não sou de valor Tu és rara no meu limpo Só dança essa falsinha se preciso for Os caras me lembram muito a minha mãe Essa música que não era portuguesa Eu tento trair Não me encare a culpa Abra logo a tua porta E a tua certeza vai te embarcar Se cujo estraíla A pau empoesa Mas a carnaval e novo Você sou de sol e a sol da Momento da Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL